Obrigada Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Conforme consta no programa de Governo, o Ministério da Saúde compromete-se a centrar a sua ação em medidas dirigidas às pessoas com um elevado sentido de responsabilidade e urgência. E de facto, registramos de forma muito positiva as diversas medidas propostas no sentido da proximidade aos cidadãos, querendo aqui destacar as que foram anunciadas no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados, designadamente a criação de novas tipologias de cuidados como as unidades de dia de promoção da autonomia. Recordo que a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, criada em 2006 e atualizada por despacho em 2016, veio sem dúvida aproximar os cidadãos aos cuidados de saúde, priorizando a implementação de respostas diversificadas e multidisciplinares aos utentes dependentes de todas as idades. Mais recentemente, recordo também que o Decreto-Lei 116-2021 veio estabelecer as condições necessárias à concretização dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e para a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, permitindo continuar este caminho de proximidade e de centralidade nas pessoas e nas suas necessidades. Senhora Ministra, mas porque ainda há de facto muito chão para andar e porque estão contempladas reformas estruturais nos serviços de saúde e dada a carença de profissionais de saúde, nomeadamente nas equipas de cuidados continuados integrados, questiono quais as estratégias que serão implementadas para garantir e melhorar o acesso dos cidadãos a estes cuidados, designadamente cuidados médicos, de enfermagem, de enfermagem de reabilitação, psicologia e serviço social. Muito obrigada.